O futuro da experiência do consumidor. Jornada, dados e métricas para um Customer Experience bem sucedido. Uma má experiência não gerenciada pode comprometer a percepção da empresa como um todo. Em um mundo digitalizado, a entrega de informação relevante durante todo o processo de interação é a maior direcionadora de satisfação da experiência do consumidor. Vamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Márcio Oliveira. E eu sou o Thiago Pierosi. E os nossos convidados de hoje são Andréia Nacarati de Melo e Felipe Mendes. Hoje a gente vai debater aqui um pouquinho de novo sobre o Customer Experience, mas vamos falar também desse livro aqui que temos aqui com a Andréia Pubch, ele é uma das co-autoras, o Felipe também é co-autor. A gente vai explorar um pouquinho aqui esse tema, toda a abordagem também do livro. Então é isso aí. Espero que seja muito bom para vocês. Tomamos um café? A Andréia é consultora, escritora, professora e apaixonada por marketing e pela experiência do cliente. Tem mais de 30 anos de experiência trabalhando em grandes multinacionais. É formada em engenharia de alimentos pela Unicamp, tem MBA em administração pela FIA e está se especializando em influência digital. Ela também é CEO da Robeca Assessoria, Consultoria e Editora. O Felipe é um executivo que há 28 anos está próximo de consumidores, varejos e categorias. Seja atuando como diretor de marketing, como presidente de empresas dedicadas a data analytics ou como conselheiro de associações e startups. Hoje está General Manager, Latina América, da GFK. O Felipe costuma dizer que a tecnologia no Brasil precisa simplificar a vida do brasileiro médio. Ambos são coautores do livro Experiências que deixam marcas, volume 2. Andréia, Felipe, sejam muito bem-vindos ao debate do café. Obrigada, Tiago. Muita expectativa deliciosa aqui, esperando esse bate-papo com vocês, que são tão agradáveis, cheios de coisa também para agregar nas conversas. Então, toda expectativa aqui. Vamos começar com um brinde? Antes da gente fazer um tintim com café? Tchau, Rúdi. Tchim, tchim, meu cachorrinho. Olá. Muito bom. E boa sorte. Falo que o café ajuda a socializar. O café é um momento, né? Porque você pode beber o que você quiser. Mas o medo do café é bom para a gente socializar. Inclusive, na parte profissional, grandes ideias surgem. Ou, pelo menos para mim, a experiência de grande ideia surge no momento de café, né? Mas eu queria começar aqui. André, eu queria começar com você. Você contar um pouquinho, um pouquinho mais. Fica à vontade para contar um pouquinho mais aí da Rubeca. E, principalmente, da iniciativa do livro. E aqui já é o volume 2. Tem o volume 1 também com outros coautores. O livro é muito bom. O volume 1 também. Então, conta um pouquinho da iniciativa, do porquê desse livro. E porquê é a experiência, que deixou marcas. Enfim, aí a gente vai entrar bem nesse tema de experiência. Mas conta um pouquinho para a gente começar no livro. Ah, então tá bom. Bom, eu precisei fazer aí uma pausa na minha vida, na minha carreira aí de executiva, de multinacionais, depois de 30 anos. E aí eu abri a minha consultoria de marketing, aí a Rubeca. E sempre muito apaixonada por cliente, experiência do cliente, CRM, né? E esses temas correlatos. Eu comecei com muita vontade de escrever. Aí eu falei, mas quando a gente fala de experiência do cliente, é um tema tão amplo, né? Que não dá para uma pessoa escrever bem sozinha, porque fica muito superficial. Aí eu comecei a convidar uns amigos, né? Falaram, eu quero escrever um livro sobre Customer Experience, né? Vamos juntos. E aí saiu o volume 1. Já estamos agora no 2. É bem bacana. E aí, no fim, eu acabei abrindo a editora, né? Muito mais aí como hobby, né? Mas as coisas estão super evoluindo. E aí eu acho que o que é bacana, talvez seja até uma curiosidade, é que, assim, o livro, ele traz uma experiência de verdade de leitura, né? Uma experiência do cliente, porque ele tem muitos gráficos, imagens, né? Então, assim, é uma leitura bastante fluida e o feedback tem sido bastante positivo, porque as pessoas curtam curtindo ler. Não é que nem os livros tradicionais, que são branco e preto, e você acaba, às vezes, tendo até preguiça de continuar, né? Então, por hobby, aconteceu. O livro, realmente, ele é bem colorido. Então, no 1, eu li o 1, né? Estou lendo aqui o 2. Também é uma leitura gostosa. O 2, ele tem uma pegada diferente do primeiro, né? O primeiro, ele era um pouco mais conceitual. Esse aqui, ele tem uma pegada mais prática. Eu acho que isso é interessante também, porque a experiência do cliente, na verdade, é uma coisa prática, é uma vivência, né? Então, para a empresa também entender como tirar do conceitual e parar só de ficar falando só o customer center aqui ou qualquer outra coisa, mas na prática, e aí, o que a gente faz, né? Isso que é o importante, precisa. Muita empresa ainda não sabe. Então, Márcio, o primeiro livro, ele foi escrito mais conceitual, é de propósito. Por quê? Porque muita gente fala de experiência do cliente, mas pouca gente sabe o que é, né? Então, ainda é um tema que é bastante incipiente, com uma grande oportunidade de implementação nas empresas brasileiras, né? Então, ele nasceu para ser uma sementinha da experiência do cliente nas empresas e também nos profissionais que desconhecem a sua amplitude e complexidade, vamos dizer assim. Muito bom. E, Felipe, queria aproveitar, então, essa ideia de contar um pouco de background, se você puder contar para a gente, compartilhar a tua história, como que o Felipe chega até essa coautoria também nesse livro. E já vou aproveitar, então, e fazer uma outra pergunta junto com essa, que é qual é o futuro do Customer Experience? O que nos espera aí pela frente? Obrigado, Tiago. Assim, o convite que a André me fez foi interessante. Eu estava dirigindo com o meu filho, era cinco e meia da tarde, uma quarta-feira. E quando ela falou sobre isso, eu disse, poxa vida, olha isso, né? Olha que interessante ela estar me ligando. Às cinco e meia da tarde, uma quarta-feira, eu estava com o meu filho dirigindo, ouvindo rádio, e isso foi o momento em que eu falei, não, espera um pouquinho, tem alguma coisa aqui que eu acho que vale a pena discutir, porque eram coisas que eu há um ano não faria. Então, eu disse, ó, eu quero tentar pensar um pouco sobre o futuro da experiência do consumidor, porque a minha experiência em marketing também, e agora em empresa de informação, tem um pouco a ver com isso, né? A gente desafiar um pouco os nossos clientes e, ao mesmo tempo, não tirar o pé, quer dizer, botar a cabeça na lua sem tirar o pé no chão, né? Não falar aquelas coisas que não servem de nada. Então, eu não quis falar da perspectiva de uma bola de cristal, né? Porque isso, qualquer um de nós baixa da internet, né? Tem, puta, cada grupo de WhatsApp tem cinco, seis coisas sobre o mundo em 2050 e tal. Então, eu quis fazer uma coisa um pouco mais específica. E aí, o que eu fiz? Acho que o processo é bem bacana como discussão, né? Eu comecei a conversar muito com colegas, gente que eu conhecia de pequeno, familiares, e comecei a observar mais. Eu lembro que eu estava andando na rua ou num restaurante, ou dirigindo. Em restaurante, a gente vai pouco hoje, mas dirigindo. E eu lembro que eu ficava olhando como é que estão essas relações hoje em dia. E isso foi algo muito interessante para abrir a cabeça e dizer, olha, eu acho que por aqui vai, eu acho que por aqui não. E depois que eu comecei a ter algumas hipóteses, aí eu fui ler, né? Fui naqueles think tanks tradicionais aí de pensamento para ver o que estava sendo dito. E tentei começar a buscar pessoas que pensavam bem diferente de mim, que é um exercício super difícil hoje em dia, né? Então, eu falei, bom, eu estou pensando que vai por aqui. Eu ia achar alguém que negava aquilo para, de alguma maneira, oxigenar na minha cabeça. Então, o resumo disso tudo foi o meu capítulo. Eu toquei cinco ou seis coisas. A primeira eu falei sobre a relação com o trabalho. E que vai mudar, né? Existe um novo contrato de trabalho hoje em dia. Tem uma forma nova da gente se relacionar com o que é trabalho. Nesse aspecto tem essa questão da portabilidade do talento. Acho que todos nós somos empresas, né? A empresa Tiago, a empresa Felipe, a empresa Roberta. Acho que todos nós estamos nessa nova questão de profissional empreendedor. Falei um pouco sobre essa questão de empreendedor também, porque com a redução do custo do dinheiro, que voltou a subir, né? Mas a redução do custo do dinheiro e o desemprego, a gente teve empreendedores por necessidade ou por oportunidade. Muita gente indo para isso. E, ao mesmo tempo, outra coisa bacana do dinheiro é que a gente começou a investir em empresa real, né? A gente sempre comprou a dívida do governo. Infelizmente, está voltando a comprar pelo aumento dos juros. Mas teve um momento ali que você falou, puxa vida, eu preciso começar a investir na Bolsa, investir em startup. Ou seja, começou a haver uma nova forma de pensar dinheiro. Depois, eu falei sobre o ESG, mas eu falei das três letras. Não só a parte da sustentabilidade, o meio ambiente. Eu falei um tanto do social e até da governança. Eu acho que, óbvio, né? O meio ambiente é um assunto hoje no Brasil, ainda bem. Mas eu acredito muito que o social é o que vai ser o grande transformador da experiência. Eu acho que a gente, cada vez mais, vai buscar essa coisa de proximidade, de estar próximo de quem você compra, talvez até nas relações de abastecimento de casa. Mas também essa necessidade de criar um Brasil melhor. Depois, eu falei sobre virtualização de tudo. Serviço, né? Os sites de recomendação, as pessoas indo atrás e dizendo ah, eu preciso de um carpinteiro, eu preciso de alguém para pegar coisa na minha casa, mas até eu preciso de um bom advogado. A gente começou a ir atrás dessas coisas todas. Então, tudo virtualizou e tudo virou review. Tudo virou, né? Ir atrás de um site para buscar, o que é bem interessante. Depois, foquei um pouco em marketplaces e super apps. Quer dizer, uma coisa mais varejo mesmo, né? O quanto um super app facilita a vida do consumidor, o quanto o marketplace ajuda o cara a entrar lá e achar o produto que ele precisa. E aí, você mesmo levantou, né? Que a simplificação no Brasil é o grande luxo. Você conseguir fazer a vida mais fácil. E depois, para terminar, discutir um pouco isso. O quanto que a tecnologia, esse balanço entre ajudar a explorar, simplificar versus pasteurizar. Tem uma coisa bacana, eu só vou dar um exemplo para terminar, que é o novo botão. Você começa a olhar no Netflix alguns filmes e tem uma parte lá que chama o Surpreendame. Não sei se vocês já viram isso. É bem bacana. Porque é justamente isso. Você começar a conhecer coisas novas, né? Que você talvez não estivesse esperando. Então, tem um balanço fino. Eu acho que esse exemplo do Netflix encapsula bem essa ideia, que até foi um colega que trouxe essa ideia para mim. Eu fui olhar e realmente é muito interessante esse ponto de vista. Acho que esse é um pouco o resumo da ópera aí, da criação do livro. Muito bom. Que ficou muito bom, por sinal. Obrigado. O capítulo do Felipe ficou excelente. É, logo depois da tua introdução ali, né, André? Eu vejo o capítulo do Felipe. Está bem, realmente, bem interessante. A questão dos super apps, né? Achei bastante interessante, porque é um data lake ali, uma informação gigante de informação, um mar de informação, que você pode ter e com isso ir cruzando e chegando a pontos que, talvez, né, quando você tem pouca informação, você não chega naquilo, né? Mas, quando você começa a cruzar um tanto de informações, você consegue trazer algo melhor de experiência para aquele cliente, né? Acho que, sobretudo, esse é o objetivo, né? André fala isso sempre, que atrás de cada persona tem uma pessoa, né, Dei? Acho que é essa expressão que você usa. E eu acho que o super app te ajuda nisso. Você entra como uma persona, né? Ah, eu compro tal coisa, mas conforme você vai comprando serviços diferentes, vai se criando uma ideia muito mais clara daquela pessoa e aí, de novo, algo que a André sempre fala, você vai podendo customizar, realmente, a oferta sem um custo tão alto, né? Através desse conhecimento. É muito bacana a ideia do super app, acho que no Brasil, especialmente, pela necessidade de simplificação e também dos dois lados, né, na relação, acho que ele é bem interessante. Agora, como que a gente consegue equilibrar, porque, nem tá falando de um futuro da experiência, mas o futuro é um futuro presente já, né? Já tá vivendo muita coisa, estamos mudando muita coisa, né? As relações entre empresas, pessoas, as relações de consumo estão mudando, a tecnologia tá alavancando muito. Vimos aí a questão dos super apps, como se usar o dado, ainda acaba sendo centralizado nos grandes marketplaces, né? Mas, de fato, é importante para ajudar a melhorar a relação. Só que o uso exagerado da tecnologia também pode distanciar. Vou falar que, quando mais automatização você coloca, dependendo de como você equilibra isso com outras coisas no relacionamento com o cliente, você automatizando todos os processos, você afasta o cliente, você afasta entre aspas, porque o cliente continua se relacionando muito perto da sua marca, só que de uma maneira mais fria. Tem um caso comigo que tá acontecendo agora, inclusive, que depois eu posso até contar. Mas, como achar esse equilíbrio aí, como que as empresas podem se preparar para isso? Porque o consumidor tá mudando, os hábitos tão mudando, a gente tem o comportamento digital que fala, a gente pode abordar também, mas como as empresas podem equilibrar um pouco, tirar aquela tentação do, vou colocar tecnologia, vou reduzir custo, vou colocar tecnologia, vou reduzir um monte de coisa aqui, mas cuidar ainda da relação com o cliente, conseguir olhar para a relação, não só olhar para os dados para uma oferta melhor, ou mais oferta, que é importante também, mas olhar para a relação também. Como que vocês enxergam? Aí eu já pus dois essa pergunta. Olha, eu acho que a primeira coisa é as empresas, elas não irem com muita sede ao pote, porque acho que o chute inicial, a entrada aí na automatização de atendimentos, vamos dizer assim, vem muitas vezes por redução de custo, e também para melhorar a eficiência de conseguir atender um volume maior de clientes ao mesmo tempo. Mas as empresas precisam entender os segmentos de clientes que elas atendem, porque tem clientes que não tem problema nenhum com a automatização, acham que ganham tempo, que resolvem, tem clientes que ok com isso, mas ainda precisam daquele carinho, daquela abordagem humana como opção, tem clientes que não adianta automatizar, que não se dão com tecnologia, não conhecem, estamos falando aí de vários segmentos de clientes, terceira idade, enfim, gente que ainda talvez não tenha entrado, então a questão é, entenda o cliente e não assuma que vai ser igual a questão da automatização e utilização de tecnologia, igual para todos. E tem uma coisa de phasing também, de faseamento, perdão, e de novo, o que a Andrea falou é exatamente o que eu vou falar, só que dando um exemplo super específico, você tem lá os chatbots, de call centers, de qualquer coisa, quem passou perto de uma implementação é um trabalho que não é menor, você precisa preparar todas as possíveis, bom, as respostas conhecem isso, você precisa coletar isso, organizar, então isso toma tempo, e aí você tem aquela pressão porque você está gastando dinheiro aqui e ainda mantém o call center cheio, está certo? então é custo duplo aqui, então aquele desespero do diretor financeiro, começa a capitalizar o resultado para não cair no PNL, a gente sabe bem disso, o que é? Bom, aí, bom, implementa, no que implementa, aí vem o custo da tecnologia operando, aí o diretor financeiro fala, cara, vamos lá, agora eu preciso, e aí a gente sabe que esses inícios são muito difíceis, porque você está aprendendo ainda, você desenvolve algo, depois você começa a testar aquilo, só que nesse teste, às vezes a coisa vai bem no início, e aí, não, dá para antecipar a saída do operador, ou reduz o segundo nível de atendimento, já, ou reduz o terceiro nível em alguns casos, e aí é onde a coisa aperta, porque aquela pessoa que nunca entrou na tecnologia, como a André comentou, e entra a primeira vez e tem uma experiência ruim, ele claramente fala, não é possível que essa empresa trabalhe assim, e lembrem uma coisa, a gente teve uma troca de empresas muito grande, de troca de banco, troca de varejo, telefonia, as pessoas buscando plano mais barato que teve que expandir a internet, então esses grandes call centers que estão nessas coisas, varejo, telefonia, e etc, tiveram gente nova chegando lá, então você imagina, você está atendido de um jeito em um lugar, você vai para outro, não te respondem, você vai ficando irritado com aquilo, então acho que o timing também é importante, quer dizer, tem a qualidade técnica, mas acho que a gente está caminhando bem no Brasil, quer dizer, tem coisa muito legal, mas tem também um timing, e eu queria contar um caso, até que a gente, acho que falou em algum momento juntos, que é o caso do desenvolvimento das assistentes virtuais, acho que eu falei para vocês, a Cortana, que eles no desenvolvimento usaram, além de todos os engenheiros ali, eles usaram escritores, se não me engano, foi um poeta, um dramaturgo, e um cara de uma outra formação, para poder dar uma personalidade, para poder ter essa relação com o usuário, que fosse uma relação bonita, ao mesmo tempo, você tem o poeta na bonita, você tem o dramaturgo, para conseguir, de repente, criar uma história, então, cada um deles dando um molho nessa conversa, então, enfim, acho que essas duas coisas combinam com o que André comentou de uma maneira muito bem, mas tentando ser mais específico num caso. Perfeito, é verdade, quando a gente vai com muita sede ao pote, como a André falou, não tem como, é difícil a gente imaginar como uma pessoa vai reagir, a gente ainda pode, inclusive, tentar criar as pessoas, mas a gente nunca sabe como a pessoa do outro lado vai reagir, e isso também é relacionamento, relacionamento, eu fico doido quando a gente fala, não, a gente passou já a jornada do meu cliente, aí ela começa quando, quando ele liga no saque, mas começou bem antes a jornada do seu cliente, você é que não sabe, mas já começou bem antes a jornada de relacionamento, a jornada de compra, a jornada de relacionamento com a marca, e a experiência está em tudo isso, e a parte que nem automatiza, inclusive, a tecnologia não está ali, mas como que você como empresa consegue ampliar a visão do que é uma experiência do cliente, e a tecnologia para onde ela é importante, com o cuidado que ela tem que ter, às vezes nem serve para tudo, nem serve para todos os clientes, como a Andrea colocou, nem serve para todas as empresas, só porque uma empresa faz que a outra tem que fazer os botes da vida, né? Eu estou doido para falar um caso que está tentando comigo aqui na minha vida, eu estou doido, 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 tem uns casos que deixam a gente bem loucos, né? E assim, tem uma coisa ainda relacionada com o que a gente está falando, que é a questão de ouvir o cliente, parece tão óbvio, né? Fala assim, nossa, mas você está falando de ouvir o cliente, claro, né? Gente, claro, mas assim, grandes empresas ainda não ouvem o cliente para entender as dores e os problemas, e engatam, vão aí no automático achando que está tudo bem, né? Você está sofrendo com um caso aí? Sofrei recentemente com um que assim, que me tirou do sério porque eu mandava e-mail, respondia uma, recebia uma mensagem automática, eu ligava e jogava no aplicativo e a hora que eu entrava lá no bote, era tudo automático, gente, eu não consegui resolver meu problema e é uma empresa super conhecida, grande, você fala, gente, não é possível uma coisa dessas, então, a questão de ouvir o cliente, entender as dores, né? E dar uma opção para ele se expressar e dizer exatamente o que ele quer porque nada daquilo estava resolvendo o meu problema, entende? Então, assim, a opção ainda humana, ela tem realmente que existir, isso daí é uma, para mim, uma condição fundamental. Queria só contar um caso rápido, desculpa, Tiago, eu te interrompi, um caso rápido que eu acho que é bacana porque ilustra aí esses papos de café acho que eles ficam, acho que vocês vão lembrar daquele daquele enxadrista famoso, o Gary Kasparov, não sei como é que vai falar em russo, mas o Gary Kasparov, vocês lembram dessa história, né? Ele foi aquele enxadrista que jogou contra o computador da IBM, de Blue, vocês lembram disso? Sim. Boa. E ele conta uma história, saiu um artigo dele há pouco tempo, em março, 18 de março de 2021, na Harvard Business Review, e ele comenta que ele foi usar computador, foi jogar contra um búlgaro, acho que é búlgaro, que ele tinha ganho de 4 a 0 no último torneio e eles foram para um torneio, ele e um computador e o búlgaro, um computador, e ele empatou, teve um tile, teve um 3 a 3. E ele comentava que ele não entendia o que poderia acontecer, e aí o que ele percebeu é que o búlgaro estava usando, e era o mesmo computador, estava usando o computador de uma maneira muito mais inteligente para fazer aquilo que ele não sabe fazer. Enquanto o Gasparov meio que competiu com o computador e tentou pensar só na parte de estratégia e fazendo conta ali, que é o que os xadristas fazem, o búlgaro começou a fazer cenários e antecipar coisas e julgar, com essa mudança será que ele está indo para lá ou para cá, mas enfim, tudo isso para dizer que a inteligência artificial ela deve claramente aumentar a inteligência humana e não substituir, e isso dá trabalho, isso dá um trabalho muito grande na parte de desenvolvimento dessa solução, porque você muitas vezes vai transferir isso, a pessoa vai fazer aquilo, só que na hora que você começa a usar, que tipo de pergunta pode surgir, o que pode dar de errado, então tem um esforço humano grande nesses processos de utilização massiva e pesada da tecnologia, mas olha que interessante, esse cara escreveu esse texto para falar disso e justamente eles falam sobre a inteligência humana com uma inteligência autêntica que é essa inteligência mais completa, que não faz conta tão rápido, mas tem esse julgamento, e que é um pouco isso que a gente está comentando, tenho certeza que gastaram muito dinheiro em montar as coisas que estão atendendo vocês, mas em algum momento ninguém parou para dizer que engraçado, está caindo muito rápido o tempo de conversa com a gente, se é bom ou mal, é ótimo, será? Será que o Concentro não é um momento do também me relacionar, não é um processo de venda, afinal, não é mais um canal, não é tal do Fiji e tal? Então tem umas perguntas que às vezes a máquina não responde, né? Muito bom, eu, vai lá Andréia, por favor. Não, não, eu só ia falar que tem empresas que definem métricas, tá, únicas, tipo o NPS, né? E aí tem uma nota super alta e fica super feliz e fica ali, né? E não é isso, né? Porque o NPS é uma métrica aí de recomendação e de fidelização, ela não pega os problemas das áreas das empresas, né? Então, assim, até isso às vezes acontece, né? Precisa entender o que tá acontecendo em cada área, porque a experiência do cliente é a empresa inteira, né? Não é uma área específica, então não adianta você olhar, ó, guarda-chuva como estando indo, porque pode ter um monte de problema espalhado que a empresa não tá conseguindo resolver porque não tem visibilidade, né? Era onde eu queria chegar, né? Não é contratar uma IBM ou uma Microsoft ou qualquer que seja, ela ia, o recurso de inteligência artificial, um recurso de machine learning, um bom chatbot, instala, põe numa área e acabou. Não pode ser isso Customer Experience, né? No entendimento meu, e aí eu quero ouvir vocês, Customer Experience é um mindset, é uma forma de se pensar ao relacionamento com o cliente. Aí a gente traz o que o Márcio falou, começa lá no pré-venda, passa pela venda, passa pelo pós-venda e vai permeando toda a empresa, né? Tá certa essa leitura? Qual a visão de vocês disso nesse sentido? E quanto as empresas estão preparadas pra isso hoje no Brasil? Eu vou contar dois ou três casinhos rápidos aqui. Primeiro, em Marketing B2B, não B2C, quando a pessoa chega pra falar com você, ela já teve dez pontos de contato. Ela já foi no, ela já viu você na mídia, ela já entrou no teu site, ela já conversou com um colega de indústria, enfim, né? Dez contatos. Então, quando o cara chega, a gente fala, ah, não, tivemos um lead. Esse cara pra chegar ali, ele rodou, né? Ele teve em muitos outros pontos. Então, ele já chega com uma imagem pra você. A mesma coisa no varejo, a mesma coisa no básico. Quando alguém chega no B2C, numa loja, hoje em dia, a pessoa já traz um processo de pesquisa muito bem desenvolvido. Então, o vendedor, por mais que ele conheça daquelas categorias, ele não consegue, porque o cara tá mais preparado pra aquele. Então, o uso da tecnologia pra aumentar de novo a inteligência daquele fulano que tá ali atendendo é muito importante. E pra terminar, nós estamos vivendo isso hoje, Tiago, a gente tá lançando uma plataforma de inteligência artificial com os dados que a gente recebe do varejo pra tentar fazer análises preditivas pra, por exemplo, preços de, vou falar uma empresa que a André trabalhou, preços de celular ou televisão, tá? Então, a gente olha o que tá acontecendo e faz, então, recomendações. E quando a gente vai conversar com as empresas que melhor usam são aquelas em que as pessoas sêniores estão desafiando o tempo inteiro a solução. Não pode ser assim, nunca deu certo. Não, calma lá, então vamos lá. Por que você tá dizendo que nunca deu certo? Vamos olhar esse teu cenário aqui na plataforma. Ó, eu sempre combati o produto A com o B. Tá bom. E se tem mais ou menos um retorno de X pro centro? É ótimo, não, pera um pouquinho, é ótimo mesmo, mas poderia ser melhor com esse aqui. Ah, será? É, testa? Faz teste num cliente, faz teste numa região. E pra testar, muitas vezes, o senior precisa estar presente, que é o cara que tem pro senior testar numa loja desse tamanho. De repente, pro gerente daquele canal, daquele varejo, pô, é um risco enorme testar. Ele vai dizer, eu não vou testar não, mas pro diretor de vendas, tudo bem, é um varejo a mais. Então, o envolvimento não é só o envolvimento da operação. É realmente, como você falou, é um envolvimento senior. Eu digo que CX é coisa de presidente. Deveria chamar COX. Porque, cara, tá certo? Assim, eu na minha empresa, eu posso estar indo super bem com a minha equipe de vendas. Mas se eu tô com problema na produção lá na Alemanha, que é quando eu produzo o meu dado, o que adianta? Eu ir super bem aqui e mal na Alemanha. Então, eu, como diretor da América Latina, tenho que levantar a mão e dizer, ó, investe lá na Alemanha, senão eu não vou vender, não vou gerar uma desatisfação. B2B. B2C, pô, pior ainda, né? É, Felipe, eu acho que você tá coberto de razão. Sim, a experiência do cliente ou Customer Experience ou CX é uma questão de presidente. Porque, assim, só ele consegue implantar uma cultura voltada pro cliente, né? E fazer acontecer, né? Com comprometimento das lideranças e derrubar cilos. porque a questão de cilos dentro das organizações compromete demais a experiência do cliente. Quando o Thiago falou, a experiência do cliente, né? É tudo, realmente é tudo, é a empresa inteira. Então, não adianta cada um olhar pro próprio um vivo, porque tem que trabalhar de uma maneira colaborativa, né? Pra garantir que a experiência em todas as áreas sejam satisfatórias. Então, quem que vai puxar isso é o presidente, é realmente a liderança, né? Porque é uma pessoa, tem empresas que implantaram, ah, nós fazemos CX, é uma pessoa lá que não tem grandes suportes, não tem recursos e não adianta, porque não vai fazer a roda girar. Então, precisa realmente desse apoio, né? E o tempo, né? Eu acho que tem uma questão de tempo, de você colher os frutos de uma ideia de Customer Experience, tá certo isso? Eu não vou fazer uma implementação hoje e em dois, três meses eu vou ter resultado. Eu vou levar um certo tempo, né? A máquina vai precisar aprender, eu vou precisar entender todos os touch points que eu tenho com meus consumidores. Isso também faz parte desse processo que vocês estão falando? Eu quero agregar outro exemplinho simples aqui, ó. Você falou do tempo e a gente comentou um pouco, né? Aquela redução do segundo nível de atendimento do CRM, né? Quer dizer, é um caso, né? É um exemplo, mas nunca termina. Eu acho que o bacana desse processo é que ele nunca termina, porque as novas expectativas são geradas, né? Então, eu lembro disso, a gente, talvez, com alguma diferença de idade, mas a gente está numa geração muito parecida. Há poucos anos, você tinha que pegar um táxi para ir num lugar, você descia, muito tempo antes, se estivesse chovendo, ele levava o teu guarda-chuva, né? Ficava ali na rua procurando, andava de uma roupa a outra, tal, ia numa avenida, lembra disso? Ia numa avenida, aí o cara parava, te molhava a pé, no ônibus, rebuzinava, esticava o braço, aquele caos, entrava no carro, sentava e dizia pro cara, eu vou na rua tal, sabe chegar, se eu soubesse, eu não estava aqui, né? Daí o cara parava o carro, abria um, né? Quando tinha o guia, guia quatro rodas. Opa, buscava, bom, na hora de pagar, você vinha com 50, ele dizia, não, não, não tenho troco. Então, você imagina que a experiência de transporte, por mais que eu tivesse desenhado um ótimo CX, ela muda no momento em que chega um novo serviço. Então, ela nunca pode terminar, por isso que é uma orientação ao cliente, e não uma disciplina, né? Quer dizer, a disciplina é a parte técnica da coisa, mas é de fato uma orientação, quer dizer, quem está me ferrando agora, né? Os caras de startup pensam assim, né? Quando eles começam a virar incumbente ali, alguém está me destruindo agora, disruptando, como eles falam. E com certeza, então, tem que ter uma certa paranoia, essa palavra que eu queria chegar, tem que ter uma certa paranoia constante nisso, aliada a essa orientação. As empresas que querem começar o CX, o que eu falo sempre para elas, entenda o todo para vocês saberem aonde estão os problemas, tá? e comecem priorizando de acordo com o recurso que vocês têm. E não adianta ter pressa, porque vai demorar dois, três anos para realmente arrumar a casa como se deve, né? E quando arrumou, começa tudo de novo, que o Felipe falou, né? Porque as pessoas mudaram, né? Elas podem ter incorporado outros valores na vida delas, né? Começar a perceber empresas de um mundo de uma maneira diferente, as empresas têm que se reinventar, tem tecnologias novas, enfim, né? Aí é um ciclo, né? É verdade. E o Felipe colocou, fez um comentário muito bom que eu ia colocar, né? que é o papel do CEO, né? Do alto escalão de uma empresa e concordo plenamente, né? Até eu criei sobre isso recentemente, né? Que se o CEO não se preocupa com o CEC, não adianta uma área falar que se preocupa ou comprar qualquer ferramenta de automação, não adianta ficar desenhando jornadas, mas não significa nada isso, né? Se o alto nível da empresa não se preocupa se a empresa não é direcionada para, de fato, a experiência do cliente, e muitas não são, apesar de falar, né? É orientada para o seu produto, para o seu serviço e o cliente, às vezes, atrapalha, né? Tem que pedir desculpa por estar consumindo, mas se o CEO não entende isso, não vai, dali para baixo, não vai entender, né? A experiência do cliente eu enxergo como tem que estar no modelo de negócio da empresa, no modelo de negócio para mim, como eu crio não experiência, como eu crio uma boa, né? Qualificar essa experiência, como eu crio uma boa experiência para o cliente e não uma má experiência. Muitas vezes, as empresas começam com os seus problemas, eu vou lidar com os problemas, mas por que que os problemas existem? Tudo é para existir problema, não existe empresa perfeita, mas eu não tenho que lidar com o problema, eu preciso não ter problemas, como eu minimizo para não ter problemas? E se tiver, resolver da maneira mais rápida possível, né? E aí, é o que está acontecendo comigo aqui, eu tive um problema criado pela empresa, não por mim, né? E não estou conseguindo nem encarar, porque eu só falo com o robô e o robô não tem lá a opção, mas o que eu quero é isso, não tem a opção, eu não falo nada, eu estou só aguardando, uma hora alguém vai falar comigo, não é possível, né? Eu tenho que aguardar, e isso é uma grande empresa também, né? Então, assim, a empresa não é orientada, na verdade, o CEO, o diretor, eles não estão preocupados com isso, estão preocupados com os resultados financeiros, como que a gente imagina essa cultura, faz essa transformação cultural, né? A complacência das, porque assim, se a gente for pensar, as empresas se tornam grandes, porque elas eram muito boas, né? Quer dizer, elas pegaram oportunidade, dependendo do tamanho, e elas vão ganhando espaço, porque em algum momento elas eram muito boas, elas atendiam o desejo daquele cliente, né? E quando a gente fala hoje das startups, se você for pensar, a IBM foi uma startup algum dia, assim como a Nestlé, né? Ou a Unilever, que eu e a Dea trabalhamos, quer dizer, em algum momento aquilo foi uma empresa nova que viu um problema real e foi atrás daquilo. A questão toda é que com o tempo você vai fazendo com que as pessoas que têm essa sensibilidade virem managers, virem gerentes, diretores, presidentes, e o cara perde a chegada na rua, ele se distancia de tal forma que ele perde a relação com a vida real ali. E nesse momento que ele perde isso, eu tenho certeza que os diretores talvez não saibam certamente do teu caso, não, mas não entendam que isso pode acontecer tanto, porque talvez alguns deles se revoltassem com isso numa reunião de diretoria, mas a coisa vai ter um filtro tão grande para chegar que se não existe de fato uma coisa, traga o problema ou deixa eu escutar o call center, deixa eu ir para a loja, enfim, cada setor com o seu, deixa eu fazer a venda, quer dizer, tirar o executivo da cadeira e botar ele na rua, isso não tem nada mais básico que isso, mas não acontece, o ar-condicionado é gostoso, o ar-condicionado é gostoso. Um outro exemplo, eu recentemente assisti uma entrevista que a Luiz Helena, do Magalu, eu não lembro para quem exatamente, e o que ela disse que hoje, então a empresa dela evoluiu demais, mas ainda hoje, a única área que responde diretamente para ela é a área de atendimento ao cliente, e a empresa dá a opção do cliente falar diretamente com ela ainda, e ela falou, olha, quando o cliente chega até mim, é porque ele já falou com várias pessoas dentro da empresa que não conseguiram resolver, então gente, isso é um diferencial, porque olha só, o atendimento ao cliente, eu acho que é a área mais crítica da empresa, ela pode ter outros problemas de logística e tal, mas que talvez sejam mais fáceis até de resolver do que a questão do atendimento, porque você está lidando com gente, então assim, é um CEO comprometido que foi subindo ao longo do tempo e entende realmente o que está acontecendo ali, não que a empresa ali também não tenha problemas, tem, mas eu tiro o chapéu ainda por estar voltado e ter essa preocupação de olhar as dores do cliente. A gente precisa muito, um pouco de esforço, a gente lembra do, pelo menos eu lembro, acho que o Felipe também, do comandante Rolim, na plana, que recepcionava as pessoas, muitas vezes aparecia e recepcionava ali na ponta de embarque, entre outras coisas. O tapete vermelho, né? O tapete vermelho, são pequenos detalhes, tem muito o que aprender com a Disney, os pequenos detalhes que geram boas experiências, e as experiências boas ficam gravadas. tanto quanto as experiências ruins também ficam, mas aquela experiência, aquela sensação boa, é muito bom quando você retoma o contato com uma marca, esse é o maior ganho que a empresa pode ter. Verdade. E temos, sabe, uma grande preocupação, até quando tive a ideia de começar com o livro, é desmistificar a questão da experiência do cliente, sabe? Porque tem gente que fala que CX não é para mim e nem entende do que se trata, né? Então, desmistificar o tema é fundamental, porque é olhar para a empresa, vamos olhar o que vocês estão fazendo em todas as áreas? Vamos ver onde estão as oportunidades e os problemas? E vamos ir resolvendo de acordo com os recursos, como eu até já falei? Então, acho que desmistificar, para mim, é a chave do futuro do CX, porque tem grandes organizações que implementaram, gente, mas a grande maioria do Brasil está longe de começar. O Marcos comentou aqui, a Andréia está falando, o Felipe já comentou, me veio também a Disney na cabeça, que eles chamam de pontos de combustão. Se você não mitigar aquele risco, ele vai se transformar no aquele vídeo do teu cliente que não embarcou no teu voo e acabou com o balcão teu no aeroporto. Aliás, essa semana. Exato. Então, se o ponto de combustão não está controlado, vai ser uma explosão, não só a tua, mas numa rede social que hoje em dia as empresas não controlam mais. Acho que tem muito mais dificuldade. E aí, eu já estou vendo que o Felipe tem ali alguma coisa para falar, já vou passar para você, então, Felipe, já fazendo uma pergunta também. Como que a gente pode usar toda essa tecnologia disponível hoje para facilitar a vida e melhorar, então, esse relacionamento com esse cliente, essa experiência do consumidor? Em todas as frentes, eu digo, mitigando o risco de uma explosão num balcão, num aeroporto, e fazendo a coleta de toda essa informação para eu tratá-lo muito bem antecipando problemas. Como que a gente consegue fazer isso e simplificando e não complicando, porque a gente sabe que excesso de tudo é ruim, então, muita tecnologia também, não sei o quanto é bom e o quanto é ruim para aquele cliente lá na ponta. Eu, de novo, algo muito simples, o indicador-chave de performance é um ponto super importante, tem aquela frase que é super clichê, mas eu vou usar, se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar é bom, então, eu vou dar um exemplo de uma empresa comercial, não vou nem falar agora de uma empresa de serviço, mas você imagina uma grande fabricante de qualquer produto de consumo, esse cara tem muitos pontos de relacionamento com o cliente, então ele tem a entrega, por exemplo, no cliente mesmo, vamos chamar o consumidor de comprador, a entrega no supermercado, por exemplo, é um primeiro ponto, porque se ele entrega um produto tarde, se ele entrega menos quantidade do que o cara precisa, quer dizer, ele tem um problema, ele já sabe que ele não vai atender, é um índice antecedente de uma falta de entrada, então você tem esse primeiro índice aqui e você tem um KPI, as empresas têm esse KPI, que é o KPI de on time in full, de fulfillment, tem vários nomes, mas é sabido quanto que o cara pediu, quanto que você entregou, perfeito. E aí você vai depois para a loja, então você tem o promotor que mede caixas abertas, falta de produto, quer dizer, o promotor mede mais as coisas ou a empresa, até como a GFK medem várias coisas. Depois você tem, enfim, saque, satisfação com o uso, pesquisa de NPS, ou pesquisa de uso, bom, você vai gerando. O grande ponto é, hoje em dia, medir tudo isso é muito mais fácil do que antes, você gera lá uma campanha de inscreva-se no nosso concurso, coloque o seu QR Code, então fala, opa, esse cara é cliente, já tenho ele na base, quer dizer, é muito mais fácil montar essa informação. O grande problema é que a gente, quando está em empresa grande, você coloca o KPI para atingir o KPI, porque ele em geral tem a ver com remuneração. Então, os KPIs são tímidos, e de novo, você volta a falar das empresas que tem esse growth mindset, os caras botam uns KPIs malucos ali, uns crescimentos enormes, mas o cara fala, eu vou baixar de 97%, aumentar de 97% de fulfillment para 97,5%. É isso? Quer dizer, é isso mesmo? É meio? Não, a gente já está em um ponto muito alto. Se a gente tivesse que transformar isso, o que a gente faria? Aí sim, você estaria velho, mas aí, pô, e meu bônus? Então, você tem uma questão de remuneração também, de, como é que chama? De, de dissociação entre o que o teu cliente ou consumidor valoriza e o que você, como profissional e executivo, é recompensado. Então, o sistema de recompensa é um problema grande, Então, o que eu te diria? A tecnologia está disponível, nem sempre existem índices ou KPIs, as pessoas têm receio de colocar só quando são forçadas. Vou dar outro exemplo, a gente monitora preço em ponto de venda. A gente, para todos os clientes, diz, qual é a tua meta para eu poder te reportar por scorecard? Não, isso é uma coisa que a gente está determinando de definir. Aí, você insiste, ele fala, não, isso aqui que é, até tem um número, mas é que assim, se aparecer o scorecard, pô, vai me dar um trabalho. Então, você tem esse outro lado, que é o elemento, mais uma vez, humano, não como falta de foco, falta de incentivo. No momento que eu tenho o NPS na meta de todo, vou dar outro exemplo, meta de todos os executivos, os caras começam a pensar como deixar apenas a pessoa que avaliou bem entrar no sistema. A gente fez um processo de mystery shopper para uma grande cadeia de varejo, e eles, a gente era um consumidor oculto, então, um cliente oculto. A pessoa entrava na loja, tinha que fazer algumas tarefas para poder receber uma nota. Esses caras descobriram quem eram esses caras e tinha um código. Então, quando a pessoa entrava na loja, ó, o código 47 chegou. E a gente percebeu que o código 47 era a gente. Então, o código 47 ganhava uma fila extra, o lanche vinha quentinho, enfim, já falei, mas vinha quentinho, tal, tal, tal. Então, percebam isso, né? E o Brasil também, para matar a ideia, também é bom, pacas, né? Então, tem uma questão cultural também aí para agregar, Tiago. É, por isso que só uma métrica como o NPS não serve. Não precisa ter outras. Eu queria pegar essa questão rapidinho de tecnologia para o lado do CRM, né? Porque o CRM, né? Então, essa gestão de relacionamento com os clientes é fundamental, né? Para garantir aí uma boa experiência, né? Porque quem tem a experiência quer se relacionar, né? E ainda tem muitas empresas que acham que o CRM é só para grandes empresas, que é caro, que é complexo e ainda trata, na realidade, os clientes no Excel, né? sem automatização disso e hoje tem ferramentas, tem tecnologias, inclusive gratuitas para isso, né? Então, existe também toda a questão da tecnologia relacionada a esse tratamento de dados, né? Que entram aí no CRM para segmentação, enfim. Por que que eu estou tocando nesse tema? Porque o cliente hoje, ele quer ser tratado de uma maneira personalizada, customizada. se você não tem esse tratamento adequado de dados, não utiliza tecnologia também para isso, não faz a segmentação, não entende o cliente em profundidade e tal, como é que você vai, não tem os canais integrados através de omnichannel e tal, como é que você vai tratá-lo de uma maneira personalizada? Como vai, se você vai saber o que ele comprou recentemente para oferecer alguma coisa que faça sentido? Como você pode oferecer alguma coisa customizada? Não pode, né? Então, a questão da tecnologia também tem tudo a ver e relacionado com a questão do CRM, tratamento de dados, etc. A mesma coisa do CRM social, né? A gente falou rapidinho aí, as mídias sociais, né? Grandes oportunidades e grandes riscos para empresas, mas, assim, tem grandes empresas, tá? Que até vocês citaram um nome hoje que eu não vou falar, que são, assim, ícones quando se fala em experiência do cliente que não responde aos clientes nas mídias sociais. Então, vamos utilizar a tecnologia não só para monitorar o que está sendo falado nas mídias sociais, mas para interagir com os clientes. Gente, N oportunidades, N oportunidades. Então, não é só questão de tecnologia, enfim, as pessoas, as empresas, né? Puxadas pelo CEO de novo, precisam parar, tirar um diagnóstico da empresa, como ela está, todos os problemas e começar. Vamos investir em tecnologia aqui porque o nosso recurso é limitado, ok, mas comecem. Tem muito a ser feito. A experiência do cliente começa com o estado de espírito da empresa. A empresa tem que entender que tem, que ela depende dos seus clientes, mas ela está ali, ela só sobrevive com clientes, se não tiver clientes, ela não sobrevive, nenhuma empresa sobrevive sem clientes, qualquer negócio, fora as estatais ou o mercado de mercado. Nenhuma empresa sobrevive, então tem que ser um estado de espírito, né? De cima para baixo, todo mundo tem que entender, tem que ter um propósito claro, a gente está aqui, eu já ouvi gente falar, não, não gosto de falar com o cliente, ou quem fala, não, não gosto de falar com o cliente, todas as áreas impactam com o cliente, umas mais, outras menos, mas todo mundo impacta. Então, é um estado de espírito. Então, o cliente está aí, você tem que se relacionar com ele, e é o cliente que vai te falar como ele quer se relacionar com você. Você pode fechar caixinhas, mas o cliente pode não se encaixar em nenhuma delas, e aí? Você não quer ele como cliente, então ele vai para outro, tá bom, e aí, né? Como que você lida com isso? Então, eu queria citar um caso interessante, uma transformação que todos nós vivemos, vocês vão identificar. Quando começa a pandemia, a gente começa a comprar tudo online, né? Eu nunca fui de comprar online, e eu trabalho com isso, então não é uma questão que eu tenho medo, ainda nunca fui, gosto de ir na loja, enfim, bom, começamos a comprar tudo online. Vocês vão lembrar que até há uns dois anos, um pouco mais, talvez, acho que há dois, três anos atrás, a grande discussão da entrega era entrega grátis, vocês lembram disso? Todo mundo, era dinheiro, e hoje virou relógio, vocês repararam nisso? Não, hoje a grande briga é quem entrega mais rápido, entrega em uma hora, duas horas, quatro horas, seis horas, um dia, dois dias, né? Tá certo? Aí você fala assim, poxa vida, e por que que isso aconteceu? Por que que virou dia? Simplesmente que quando você vai numa loja física, os caras com boa cabeça de execução de varejo, pensaram o seguinte, qual a grande vantagem da loja física? Compre e leva na hora. Isso tem um payback emocional, tá certo? Emocional básico, você recebe, paguei, comprei, tô com ele. Então, mais do que grátis, se eu consigo entregar pra esse cara em duas ou quatro horas, eu tiro um dos grandes prazeres de ir pra loja, que é trazer o produto. Então você percebe que, poxa, mas por que que tá tendo essa transformação? Por que que agora tempo é importante? Ai, aí começam aquelas teorias, é vida corrida. Nada, é muito básico, eu tô fechando um gap que eu tinha emocional com aquele cara, e de confiança também, a gente falou muito de confiança também, porque no momento em que o cara em quatro horas recebe, ele fala, bom, se vier errado, eu tenho outras quatro pra ir na loja e trocar, ou o que for, né? Então o tempo passou a ser um ponto interessante hoje nessa discussão. Então é isso, Marcos, quer dizer, a gente tinha uma situação que era boa, aí vai pro online, grandes problemas no início, aí começa a entregar e começa a batalha do dia, da hora, do minuto. Tem uma rede, que eu não lembro agora qual, que quer que você peça saindo do trabalho, né? E que você chegue em casa já com o produto na porta. Pô, muito bacana, é o sonho de qualquer um, complicado pra cacete pra fazer, mas é importante saber isso, o tempo do varejo cobriu essa lacuna, e por isso que o online não tá caindo tanto. Eu previ, e falo isso abertamente, porque previ pra alguns colegas jornalistas, que a gente ia ter um ganho de aproximadamente 10 pontos no varejo eletroeletrônico, e ele foi pra quase 20. E parte disso é porque eu nunca consegui prever o ganho logístico que as empresas se preparariam pra fazer, e hoje tá aí. A gente não baixou, não voltou pros 25%, que era antes, do online e eletroeletrônico, está por volta de 45. Verdade, essa questão do tempo é fundamental, acho que é a grande briga de todos os marketplaces, quem ganha um minuto, eu entrego um minuto mais rápido, a briga vai ser essa, e a gente ainda vai evoluir mais que tem, porque as formas de entrega ainda vão evoluir muito, ainda depende, nas grandes cidades, depende do caminhãozinho, depende do empregador, daqui a pouco a gente já não tá mais dependendo disso, pra bater mais pro grupo. É entrega aí com qualidade, né? Porque tem empresas que entregam rápido hoje, e você precisa falar com o atendente que não tá treinado e ainda é mal educado. Então, existem algumas questões bem básicas a serem ajustadas, né? A empresa precisa cuidar. Pegar mais rápido significa que pode surgir problema mais rápido, inclusive, em maior volume também, se tem que trabalhar direito, então precisa saber lidar com esses problemas, tratar esses problemas. Não adianta entregar rápido e demorar dias pra resolver o problema depois. E, bom, falando de tempo, vocês que lembraram do tempo, eu fui olhar aqui, o nosso tempo tá indo embora. Quando o papo é bom, é isso, flui muito rápido. Eu quero passar pra vocês fazerem aí suas considerações finais, ou comentar coisas que não deu tempo, mas gostaríamos de ter falado. Falem do livro, olha, deixa eu mostrar aqui. Você tem um, eu tenho dois, ó. O livro tá ótimo. Gente, isso aqui é um MBA, é um MBA. Pra mim, assim, tô realmente muito, muito interessante o livro, mas deixa, olha lá. Márcio, cadê? Eu mostro, eu mostro também, eu tenho um. Eu ganhei, eu tenho volume 1 e 2. Eu também tenho. Eu tenho volume 1 também. Eu passo pra vocês, por favor. Bom, o que eu gostaria apenas de lembrar, pra finalizar, é que nesse contexto todo da experiência do cliente, acessibilidade, ela tem um papel bastante importante, normalmente é esquecido, né? Esse é um tema que eu tô começando a abordar agora, porque quando a gente fala de experiência do cliente, quando você vai ver, tem muita gente falando a mesma coisa, né? Claro, porque o básico tem que ser falado, mas a questão da acessibilidade tem que ser cuidada. Eu, na minha última empresa de eletroeletrônicos que eu passei, tive bastante experiência com a questão de acessibilidade, projetos, e, assim, calçar o sapatinho dessas pessoas que são clientes e potencial, né? Também ganho pra empresa. Pra vocês terem uma ideia, hoje, 1% dos sites do Brasil são acessíveis. 1%. Então, assim, tem um monte de coisa a ser considerada, né? Então, de novo, assim como o CX, entenda os seus problemas, priorize a questão da acessibilidade também, porque criar acessibilidade, né? Dentro da experiência do cliente é uma jornada, é um aprendizado, porque é uma coisa super nova, super nova pra gente, então você precisa ter a empatia, entrar realmente nesse caminho e, assim, traz resultado pessoal, né? Que é uma coisa super intangível, as transformações, você tá incluindo pessoas, dando novas oportunidades e também é potencial pros negócios, tá? Porque são clientes aí em potencial que tão aí querendo viver novas experiências e só não vivem porque a acessibilidade não é oferecida pelas empresas. não me lembrava. Tá sem som, Fê. Aí. Então é isso. Não, indo por um outro lado. Eu acho que a gente quando vai em cliente, muitas vezes, sai da reunião, né? E às vezes a empresa tá vendo mal, assim, perdendo muita participação no mercado, perdendo venda, e a gente tem uma expressão, né? O pessoal que trabalha comigo que fala assim, bom, é o tipo da reunião que tá ruim, mas tá bom, né? E o tá ruim, mas tá bom é quando a pessoa cria uma história pra ela mesma em função daquilo que a gente conversou, né? De tentar se proteger o seu emprego, se enganar, né? Tem vezes que não dá pra resolver o problema. E eu acho que tudo bem se você admitir isso. Você pode ter um problema insolúvel pelo custo, pelo tamanho, qual é o impacto disso e faz um risk management, gerencia esse risco. O que não dá é pra gente saber e se enganar que aquilo não é um problema. Acho que esse que é o grande pecado. Essa miopia é o grande pecado. Porque se eu sei que existe, e acontece comigo também, na GFK, a gente não tá bem nisso, vamos perder o cliente, ele tá reclamando, fala, cara, não tenho como resolver. Não tenho gente, não tenho dinheiro, não tenho recurso. Tudo bem, então se eu perder aquilo, tá no jogo. O que eu não posso é perder o outro, tá certo? Então essa coisa de seja sincero, seja realista com os teus problemas, que eu acho que é um convite que eu faço pra todos os colegas aí e esse público que certamente assiste esse ótimo programa de vocês, Tiago, Márcio, e já agradecendo a chance de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Obrigado a vocês dois. Obrigada. Ó, um brinde, né? Um brinde. Um brinde, doutor. Um brinde. Tá vazio, mas tudo bem. O meu já acabou. Vocês não têm um térmico, pô? Tem garrafinha térmica? Eu vou aproveitar que a gente falou tanto de consumidor, eu vou pedir pra que quem nos assiste, né, que acaba sendo o nosso público, o nosso consumidor, que consome nossos conteúdos. Se você está no YouTube, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Se você está no podcast, segue nosso canal por aí também. Você vai ficar sabendo mais das novidades quando a gente lançar novos programas. A gente está aproximadamente lançando novos programas, novos episódios a cada 15 dias. E fique conosco, acompanhe a gente nas demais redes sociais. E muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Andréia. E muito sucesso pro livro de vocês. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigado, Andréia. Obrigado pelo livro também. Um abraço pra todos aí e até o próximo Debate no Café. Obrigado. 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 Obrigado.